Estou cantando com saudade do meu pai Que foi guerreiro na fazenda esperança Desde pequeno ajudei a lhe carrear No meu passado só ficou esta lembrança Os bois de carro não existem mais Meu velho pai também se foi Meu coração está marcado Igual a anca dos bois Hoje recordo o meu tempo de criança Quando meu pai me ensinava a lhe ar É uma saudade, uma dor, uma lembrança Tempo saudoso que jamais irá voltar Os bois de carro não existem mais Meu velho pai também se foi Meu coração está marcado Igual a anca dos bois 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 Igual a anca dos bois